Fazer um samba e homenagem a nossa Na malandragem e conheço de outros caravais Eu fui a laça e perdi a viagem da tela Da uma malandragem, não existe mais Da uma malandragem e conheço de outros caravais Eu fui a laça e perdi a viagem da tela Da uma malandragem e conheço de outros caravais 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 Eu acho que você está aqui, pode ir além do meu coração. Eu vou do meu coração, eu quero ver um porque você está aqui. Eu quero vergonha, mesmo bem. Eu quero vergonha. Eu vou vergonha. Eu vou te dar um dos jantos de mim, eu vou te dar de mim, eu vou te dar de mim, eu vou te dar de mim. Eu vou te dar de mim, eu vou te dar de mim. Eu vou te dar de mim, eu vou te dar de mim. 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 Eu vou te dar de mim.